Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas, crianças do meu coração, sim, a garganta dos moleque foi explodida de novo, fizeram o cosplay de Samarimauz e Bunchy Badge, sim, fizeram finalmente esse negócio, o bagulho é louco! E eu tô aqui pra trazer pra vocês essa joeira enorme, mas antes de nós vermos as pessoas, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perder mais nada que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Vamos lá, povo, vamos lá com o bagulho é louco! Aqui, ó, cosplay de Samarimauz, ai Cristo, só que versão maravilhosamente incrível e linda. Vamos lá, e é a semana completa, unhappy, happy, really happy, tá aí o boyfriend de Minecraft, né? Boyfriend de cabecinha de caixa, vamos lá, hein? Será que eles fizeram até as cutscenes? Não sei, hein? Tem que fazer... Ih, fizeram! Não fui pra clipe ainda! Estagadeu o suficiente pra você, senhoras e senhores, meus queridos... Meu Deus, o boyfriend veio no Gabs. Esqueci de colocar... Simplesmente trombou o rato na rua e falou, vamos aí, mano. 3, 2, 1, boa! 5, 2, 1, boa! 5, 2, 1, boa! 5, 2, 1, boa! 5, 1, boa! Por enquanto tá uma festa. Paribapibi. Cara, tem problema mental. Ai, 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 meu Deus, temos, todos temos, vários tem, vários, vixi, é lá, aí, de novo. Gostei, eu ia falar. Aí, ó. 3, 2, 1, Bora. Aquele é o clipe original, exatamente viu. Depois do Mickey, viu, o vídeo do Jailson, ele ficou igual eu ali. O que é isso? Na-n-n-n-n-n-n-n-r-dá! Daqui a pouco, né, eu fica doendo! Se prepara! Meu Deus, eu quero ver o que vai acontecer! Vamos lá, rabo preto! Uuuhhhh!!! Sous-titrage ST' 501 Que isso? Que isso? Que que isso? Meu Deus! Ele foi possuído pelo espírito Gabriel de Azevedo, por isso que o Mickey ficou desse jeito! Mickey Mouse, ó o que aconteceu com o do humano. Mó paz! 3, 2, 1, meu Deus! Oh meu Deus! Ajusta o volume aqui antes de cantar. Estamos aqui para o update de Rato Ruim Futebag P2. Bora lá, vai e vai. E agora o vídeopinasse nos carregando. Oh, meu Deus do céu! 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 O Mickey tá meio bêbado, né? Oh, meu Deus do céu! 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 Ele tá meio chapado nas drogas, ai Cristo Redentor, muito bom, ai povo, isso ai é o ruim, eu amei, ai meu Deus, o Mickey ficou satânico nesse jeito porque o Gabs possuiu ele, quando o Gabs entra na sua cabeça, ele derrete assim as pessoas, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O Mickey depois devia ser muito o Gabs, é isso, eu acho esses moleques quando eles ficarem mais velhos, eles vão estar tipo com uns 20, 30 anos de idade, parecendo que tem 80 por causa da garganta estragada. Mas enfim pessoas, espero que vocês tenham gostado, pode mandar outras coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado pessoas, deixa o gostei e se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pessoas por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.